Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo e inovação. Nesse episódio nós vamos falar sobre como o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, aliados à inovação, são meios para realizar entregas de valor que satisfaçam os desejos e necessidades, tanto de clientes internos quanto de clientes externos. Mas como podemos tirar essas grandes ideias do papel e fazê-las ganhar escalas na empresa em que você trabalha ou no seu próprio negócio? Se você quer saber mais sobre esse assunto, vem com a gente. E hoje, como sempre, nós temos um especialista na área e durante os bastidores ali nós descobrimos também que nós temos muito em comum com esse especialista, que ele é um apaixonado por podcasts. Ele é o Gustavo Passi Empreendedor. Ele também é intraempreendedor, é especialista em podcasts, como eu disse, palestrante, agitador de inovação e transformação digital. Gustavo, muito obrigado por aceitar os convites e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. A felicidade é toda minha aqui, é um prazer imenso estar com vocês. Gostei aí que você falou, palestrante, agitador, você foi relembrando tudo que tem no LinkedIn que a gente tem que ter orgulho, né? Tudo que a gente passou lá na timeline no LinkedIn tem que se dar orgulho. Alguns te dão um pouco de tristeza, talvez, pelo líder que você teve, mas não pela empresa que você passou. Imagina, Gustavo. As histórias são boas, porque quando a gente passa por elas, a gente lembra com muito carinho, até pelos aprendizados que a gente teve e pelas vivências, é sensacional isso. Eu também tenho algumas histórias ali que, às vezes, nem entra no LinkedIn, mas é muito legal, porque quando eu lembro disso, eu falo, poxa, já foi assim, mas eu superei isso, e por causa dessa superação eu cheguei onde eu tô. Sensacional. Nós também aqui temos duas pessoas sensacionais. Bah Rodrigues, e aí, Bah, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Gustavo. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Olha, eu já tenho muita coisa em comum aqui com o Gustavo, já estava aqui batendo a bola com ele no bastidor, e olha, eu sinto que ele não é só agitador de inovação, não. Sinto que esse episódio vai ser agitado, sinto que vai ser empolgante, emocionante. Estou sentindo que promete, hein? Estou ouvindo o Cleiton falar aqui das histórias, estou lembrando dos pão com mortadela que ele comia onde ele trabalhava, das coisas que ele fazia quando venda de imóveis era mato ainda. Mas aqui com a gente também temos ele, o menino de ósseo, sempre iluminado, sempre elegantérrimo. Hoje tirou o terno marrom do guarda-roupa para fazer esse Insidercast. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Opa, Bala, tirei aqui o terno para estar com vocês. Hoje está com o Gustavo. Poxa, tenho acompanhado o trabalho do Gustavo e como ele faz um trabalho de qualidade, e como ele produz conteúdo de qualidade. Tenho acompanhado os podcasts dele, as postagens dele nas redes sociais, e também fiquei sabendo da história dele como empreendedor e intraempreendedor. E é até justamente por isso que eu quero fazer essa primeira pergunta para ele. Ele que respira inovação, ele já estava aí desses dois lados do balcão, ele foi funcionário, foi CLT, a gente fala aí, quem foi CLT foi CLT, foi CLT. E ele agora passou a ser empreendedor, a dedicar 100% do esforço dele no empreendedorismo. Gustavo, a inovação ajuda tanto empreendedores quanto profissionais? Qual que é a sua ideia com relação a isso? Qual que é o conceito da inovação aplicada tanto para profissionais quanto para empreendedores? Cara, eu acho que a inovação precisa estar presente no DNA da pessoa. Consequentemente, um CPF está atrelado a CNPJs. Mas por que eu falo isso? O Clayton anunciou aí, ele é agitador de inovação. Cara, não tinha esse cargo no LinkedIn. Hoje tem vários. E eu lembro que eu fui o primeiro agitador de inovação. Eu me dei esse cargo. Se isso é inovador ou não, o que eu falei? Cara, parte do que uma área de inovação tem que fazer é contaminar. 99% é sobre pessoas e 1% é sobre tecnologia. Quando você quer fazer uma transformação, quando você quer trazer algo novo. Então, a pessoa em si tem que ser inovadora. Não há nada que eu faça em casa, desde a forma que, às vezes, você brinca para dobrar as suas roupas. Ou como você guarda a chave do seu carro. Eu estou dando exemplos comuns aqui do seu dia a dia, que dá para dar uma pitada de inovação. E eu também inovei a forma que o meu cargo é considerado. O RH não me perguntou qual é o cargo que eu queria colocar lá na carteira. Porque eles colocam o que está dentro de uma caixinha. Eles pegam lá um nome e vão falar assim, você é coordenador de inovação. Eu nunca me vi coordenador na época que eu me dei esse nome de agitador. Então, a inovação tem que estar presente no seu CPF. Consequentemente, grandes corporações, grandes CNPJs, têm um conglomerado de maluquinhos aí que têm um DNA de inovação no seu CPF. Esse é o grande barato. Então, eu vou te falar que até na forma de surpreender, agora eu vou fazer 10 anos de casado com a minha esposa, eu estou tentando inovar. Como é que eu vou surpreender ela em meio a 10 anos de casamento? E assim vai ser com 20, com 30, o aniversário de 5 anos do meu filho. Eu sempre estou procurando uma forma de colocar uma pitada de inovação. E não necessariamente precisa ter tecnologia, né? Então, já vamos afastar aí que inovação é só tecnologia também. Porque não é não. É uma forma diferente aí. É quem está inquieto com algo que quer produzir inovação. Eu penso que é assim, cara. Bom, falando em inquietação e inovação, Gustavo, eu queria perguntar para você como que a gente combina empreendedorismo, intraempreendedorismo, até dá uma gaguejada aqui para falar. Quase uma trava-língua, né? Né? E inovação. Como que a gente faz essa matemática da série? Cara, eu vou falar que essa equação, na verdade, ela é igual a X, né? E também você sempre consegue, em qualquer inversão desses valores, você vai encontrar o valor de X. Por quê? Empreender e intraempreendedor, intraempreender, né? O que separa essas duas coisas? É que dia 15 e dia 30 está garantido o que você vai ganhar quando você é intraempreendedor. Isso é a única coisa que separa. Se você quer se sentir mais intraempreendedor ainda e dono daquela empresa, compra a ação dela, se ela tiver a abertura na bolsa. Essa é a primeira dica que eu dou. O fato de você ter um papel de uma empresa que comprova que você também é dono de um pedacinho daquilo, dá um gás a mais. Mas no final do dia, dia 15 e dia 30, vai cair alguma coisa. Quem empreende, está ligado que dia 15 e dia 30 são dias normais, né? Possivelmente o dia que você emite o faturamento e o dia 30 que você recebe. Mas tem empresas aí que todo dia tem faturamento sendo emitido e nota sendo cobrado. Mas o que está dentro do empreender dessas duas palavras? A liberdade de construir coisas que você acredita. Para você construir coisas que você acredita, você precisa inovar. Não adianta você fazer mais do mesmo, né? Ser um pouco mais valente, um pouco mais inquieto, mas continuando fazendo o que todo mundo está fazendo, né? Não adianta mudar os locais se você vai acabar desaguando no mesmo, né? Então, a inovação, ela é necessária. O empreendedor, ele é inovador. O Brasil é um berço de inovadores. Aqui, acho que nasceram uma das maiores invenções e nasce todo dia uma nova invenção. A gente corta um doce, como diz a minha sogra com uma gíria lá de Recife, né? A gente corta um doce para conseguir levar o dinheiro para dentro de casa. A gente está sempre inovando. A forma que você vende o sacolé ou o geladinho, né? Dependendo da cidade que você está aí. Até a forma que você vai convencer um diretor a fazer algo que você acredita junto com a sua equipe. Talvez você é um pedacinho dentro da hierarquia e não tem o poder da cadeira do diretor, né? Então, a gente está sempre inovando. Como é que você vai passar essa mensagem dentro do PPT, né? Porque as empresas hoje são fantásticas fábricas de PPT. Então, você convence as pessoas pelo PPT para depois vender a ideia e executar, né? Isso era muito comum onde eu trabalhei, em quase todas as empresas que eu trabalhei. Onde eu quero chegar, né? Que se você não traz inovação e esse DNA de empreendedor, de ter a liberdade de fazer coisas que você acredita, de sempre estar inovando e fazendo diferente, né? Tudo isso no caldeirão vai dar o mesmo resultado. Então, eu não vejo a disparidade. Só a diferença entre as palavras em si. Porque todo inovador é empreendedor, né? E todo empreendedor é inovador. Consequentemente, o intraempreendedor carrega essas duas coisas. Acho que deu para entender aí. Não sei se eu me confundi, mas acho que eu passei a mensagem. Deu sim, Gustavo. Super. Mas eu quero te provocar um pouquinho mais e aprofundar um pouco também mais esse assunto. Como fazer isso, né? Porque um dos maiores desafios é estimular a inovação dentro de empresas. Porque normalmente elas são engessadas, entre aspas, burocráticas. E todo o processo de inovação acaba sendo moroso dentro de uma grande empresa. Como estimular o empreendedorismo nesse cenário? Cara, olha que maluco, né? Eu voltei para a Sul América depois de ter quebrado. Estava devendo 150 mil reais para o Banco Itaú. E precisava botar meu rabinho entre as pernas e começar de novo uma vida, né? Então eu lá, bati na porta, não me formei. Não tinha me formado nesse retorno à Sul América. E fui lá para quem me conhecia por experiência. E não por currículo. Meu currículo sempre foi muito fraco, principalmente acadêmico. E aí, cara, eu me deparei com uma empresa que eu ia passar um ano. Ia juntar uma grana, negociar com o gerente do Itaú lá para eu pagar em suaves prestações. E ia me jogar de novo no mundo do empreendedorismo. Só que eu me deparei com uma empresa que estava aberta à inovação. Então acho que o primeiro ponto é, será que a empresa que você está, está aberta à inovação? Será que você não tem lá um conglomerado de dinossauros que criaram um muro imenso de burocracia? E não adianta você construir todas as pontes possíveis e alianças. Porque para derrubar esse muro vai ser difícil. A gente sabe que é difícil derrubar o muro de baixo para cima, né? Tem que ser por exemplo. Então é de cima para baixo que você lidera pelo exemplo e contamina a companhia com inovação. Então, se a empresa não estiver muito afim, se tiver um monte de dinossauro lá bloqueando a entrada, você já tem que ligar o sinal de alerta. Dá para fazer a revolução? Dá para fazer a revolução. Mas é importante você saber se a empresa já está apta e já está interessada em fazer inovação. Hoje, no LinkedIn, quem não está falando de transformação, quem não está falando de inovação, já morreu. Não tem mais como dizer que é o futuro, é o presente. Então, a primeira pergunta é, será que a empresa está apta e está aberta para inovação? Beleza. Se você der o check-in nessa pergunta. A segunda pergunta é, o seu líder ou o seu chefe? Eu não gosto de falar chefe, eu gosto de chamar líder. Porque é o cara que aponta e você segue no caminho, ele te explica e você confia. O seu líder está envolvido, direto ou indiretamente, com parte do que a empresa quer como inovação? Porque todo mundo quer inovar, todo mundo quer inovação, na verdade, mas ninguém quer inovar. Você começa a andar dentro dos departamentos e você começa a escutar frases do tipo, mas sempre foi assim, por que você vai mexer no time que está ganhando? Cara, faz 30 anos que o processo é assim e está ótimo. Você vai escutar várias frases aí, cada vez que alguém propaga essa frase, morre um bebê foca lá no Polo Norte, que é um pecado. Então, a segunda pergunta é, cara, seu líder está disposto e ele está entrelaçado em alguma área que tenha essa liberdade? Terceira pergunta, você faz o que realmente você ama? Porque não adianta você estar aí com a capa de uma profissão que você não escolheu, que alguém pediu para esse diploma estar colado na sua parede. Será que realmente você está fazendo o que você ama? Porque eu vou te falar, cara, inovar dentro do que você ama é muito, muito mais fácil. Principalmente se você consegue empreender. Então, se você tiver os dois primeiros itens que eu falei, a empresa apta e o seu líder te dá a pista, um cara que não está preocupado se você vai sentar na cadeira dele ou não, ele quer derrubar muro contigo, isso já ajuda bastante. Se você estiver apaixonado, então, como diz lá no meu bairro, com sangue nos olhos, cara, você já tem os três requisitos mais importantes para conseguir inovar dentro de uma empresa. Agora, é importante o seguinte, não dá para fazer verão sozinho. Não adianta você ser o inquieto revolucionário da empresa. Você tem que chamar uns loucos com você. Já dizia, aproveitando o Cleiton Cicete Santos, já dizia o falecido chorão, só os loucos sabem e só os loucos se conhecem. Então, você precisa juntar uns loucos com você. Você precisa juntar mais gente interessada na revolução, na construção, no fazer diferente. Porque aí você vai todo dia, água mole em pedra dura. Você vai juntando os loucos, vai pegar essa fita que te deram, vai te dando essa abertura que a empresa quer inovar, mas ela só não se movimentou ainda, né? O corpo fala, mas a mente não está pronta, né? E você vai pressionando isso. Consequentemente, você vai achando os outros loucos que são ou empreendedores ou intraempreendedores. Na verdade, todo mundo que acorda com vontade de trabalhar na segunda-feira é intraempreendedor. E aí você começa a fazer a revolução, cara. Mas eu vou te falar que é muito mais a arte de convencer do que a arte de fazer. Tem que ter transpiração, lógico, mas tem muita inspiração, né? Como eu falei aqui, 99% do meu tempo nas últimas empresas que eu trabalhei era para fazer e convencer as pessoas a inovar. E aí eu vou te dizer, se você tiver um pouco de estômago, que é a mesma coisa que um empreendedor precisa, a arte de empreender é quem aguenta mais porrada. Então, se você tem condições e tem estômago para isso, dá para fazer isso dentro das corporações. Só que eu preciso te preparar, né? Não é o mundo nem o fantástico mundo de Alice. Vai ter muita gente que vai jogar água no seu chope, que vai te puxar para trás, que vai dizer que você é um louco solitário, que você é o cabelo colorido que acha que vai mudar o mundo e tantas outras coisas que eu já escutei aí pelos departamentos. Mas é possível, sendo que a empresa precisa querer, o seu líder precisa te dar pista e você precisa estar conectado ao que você ama. Se você juntar essas três coisas, metade do caminho está trilhado, né? Só que também, uma coisa que eu preciso falar, não é em um ano, dois anos que você vai mudar o caminho de inovação e o DNA de uma empresa. Leva algum tempo aí, cara. Mas, como eu falei, se tem no estômago, você vai longe. Nossa, muito legal o que você falou. Esse comparativo aí dos dinossauros, realmente, 20 anos de mercado corporativo, realmente é um entrave quando você tem que convencer essas lideranças, os próprios colegas de trabalho de uma ideia nova, de uma mudança de rota. Realmente é muito desafiador, principalmente em empresas grandes. E as dicas que você deu foram muito interessantes. Tem o... O Cleiton está aí para falar porque ele tem uma frase chavão na cabeça. Ah, tem que falar. Normalmente, na edição, Gustavo, o pessoal sempre tira as frases e aí eu reclamo. Poxa, deixa a frase, caramba. A frase é legal. Que é a seguinte. Quando eu vejo alguma coisa assim muito interessante, sempre brinco, né? Que as empresas que não fazem X coisas estão faladas no fracasso. Mas hoje eu tenho que fazer essa frase, que é o seguinte. As empresas que não estão interessadas em inovar estão fadadas ao fracasso, sim. Entendeu? E se você, empresário, não quer inovar, não se preocupa. Outra empresa vai vir e vai ser um meteoro no seu nicho de mercado e você vai ser extinto, tá bom? Só um abraço, assim, que eu queria deixar aqui. Forte abraço. E, cara, foi sensacional a sua resposta, porque a gente se identifica muito com isso aqui, né? Quando você falou que você... Só por você sentir vontade de trabalhar, de levantar e trabalhar segunda-feira, ou seja, um inter-empreendedor, eu tenho que confessar aqui que a gente está numa pegada bem interessante aqui no Cybercast, viu? Foi muito legal. Opa, que estamos! Bora, pá! E quantas vezes você não acorda no domingo, né? Na hora da música do Fantástico Falcuda, tem que trabalhar amanhã. Se você está nessa fase, é melhor repensar. Como eu repensei várias vezes também que aconteceu isso comigo. Hoje não mais. Gustavo, pensando na questão de escala, a gente falou de inovação, de tirar as ideias do papel. Como que a gente consegue gerar escala tanto para um negócio próprio como dentro de uma empresa? Dentro da empresa é muito mais desafiador. Mas eu queria que você desse alguns conceitos de como você conseguiu fazer isso na sua vida profissional. Cara, eu vou começar pela parte corporativa, né? Que eu acho que eu coletei aí um pouco mais de experiência até, né? Minha primeira empreitada foi drástica aí, né? Foi triste. Tive um rombo aí financeiro. Mas vamos lá para o lado corporativo, né? Eu acho que, primeiro, a forma que você planeja e promove projetos, se você não deixa uma grana ali para você testar, você está fadado ao fracasso, como disse o Clayton. Então, eu acho que boa parte dos projetos precisam ter uma verba. Sabe o salto de fé? Você tem que ter uma caixinha lá que esse dinheirinho é o salto de fé. O que você vai fazer? Cara, você vai tentar fazer num framework diferente, numa pegada de experiência um pouco fora da caixinha. Você vai tentar, de repente, usar uma outra startup que está trazendo uma solução que acelera aquilo que você está construindo. sem o dinheiro, sem o recurso. Inovar com pouco recurso fica um pouco mais difícil. Não é impossível. Mas fica mais difícil. Então, eu acho que o primeiro ponto importantíssimo para você conseguir escalar isso dentro da sua corporação é que você recorte um pedaço da sua grana e fala cara, isso aqui está dedicado para inovar. Esse é o primeiro ponto. E assim, inovação, às vezes, joga dinheiro no ralo. Não vou dizer para você que tudo que a gente construiu lá na Sul América e nas últimas empresas que eu passei foram tudo mil maravilhas. A minha sala de derrotas ela é muito, mas muito maior que a minha sala de troféus. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Porque na sala de derrota é onde a gente coleciona os maiores aprendizados. Agora, eu vou te perguntar como é que uma seguradora deixa um monte de louco lá que se encontrou tomar risco? Sendo que uma das coisas que a gente faz é precificar risco. Ou seja, a empresa tinha lá uma caixinha uma caixinha para gastar com inovação e estava disposta a experimentar. Isso são dois pontos importantes. Quando você está com isso dentro da corporação a chance de exponenciar é muito maior. Porque vai criando uma valentia nos colaboradores. Você começa a ficar valente. Você fala assim cara, eu vou arriscar eu vou dar uma chance para esse empreendedor dessa startup ele vai acelerar a parada que eu estou fazendo minha corporação vai ajudar ele a crescer e se der tudo errado eu vou pedir desculpa mas eu vou mostrar todo o aprendizado que a gente teve com aquele teste com aquele experimento. Então eu acho que para você exponenciar dentro da companhia precisa sim de dinheiro precisa de pessoas focadas no tema mas todo o departamento de inovação nasceu para morrer. Não é uma salinha com oito pessoas que você vai fazer inovação na sua empresa. Inovação tem que ser DNA das pessoas. Então você tem que exponenciar isso de cabeça em cabeça. Por isso que eu sempre falo dos 99% pessoas 1% tecnologia. Então você tem que ter dinheiro também para culturalmente você contaminar as pessoas. Não adianta só você ficar tentando fazer ciência de foguete numa sala com um monte de cara de óculos 3D se você não está incentivando o acesso à inovação dentro de todos os colaboradores do back office até o cara que está lá na ponta vendendo o seu produto. Então você tem que se investir em cultura de inovação em conhecimento deixar essas pessoas valentes. Então tem dinheiro que você só vai ver a longo prazo. Já na vida pessoal o que eu acho que é bacana a gente sempre tem um buzz rolando e aí sempre aparece um mensageiro do apocalipse e fala o seguinte isso daí não vai dar em nada. cara quanto tempo que eu não escuto sobre Scrum metodologia ágil cara faz boa eu acho que mais de uma década que eu escutava sobre isso. Que horas que os meus olhos voltaram para esse tema? Quando a água bateu na bunda é o que a maioria das empresas fazem quando a água bate na bunda todo mundo sai correndo atrás de algo que está pegando né? E você como profissional também faz isso você só passa a atualizar o seu currículo a ficar mais inteligente a conhecer mais gente quando a água bate na sua bunda infelizmente né? Então uma das coisas que eu comecei a praticar e começou a dar muito certo é todo tipo de louco visionário eu parei para prestar atenção eu parei de ser aquele crítico né? Que o mundo está cheio de crítico comecei a parar a prestar atenção com o que o cara estava falando e da mesma do mesma forma que eu ficava recrutando os loucos para estar comigo na inovação eu comecei a ser recrutado por alguns caras isso é muito legal também né? você fazer parte das ideias de alguns caras eu comecei a estudar coisas diferentes né? Esses dias eu estava gravando aí empreenda cast uma galera de drone e FPV né? Que é uma das promessas aí né? De você ter pilotos de drone uma nova profissão e etc então do que que eu estou falando né? Em vez de você esperar a água bater na bunda da sua empresa ou do seu CPF quantas vezes você abriu a possibilidade de conversar com um louco né? Quantas vezes você topou fazer um projeto com o cara mesmo com o seu feeling dizendo que talvez não daria certo porque a gente não tem mais certeza de nada então eu acho que para você exponenciar isso eu uso demais essa frase né? Água mole em pedra dura água mole em pedra dura água mole em pedra todo esse tempo você tem que estar fazendo para o seu CPF e para o seu CNPJ só que é o seguinte quando você pega a veia como diz a minha mãe né? Quando você acerta a veia cara é aquela é aquela curva exponencial mesmo sabe? A galera brinca aí que foguete não tem ré né? Mas até o Elon Musk provou o contrário disso mas cara quando você toma voo e começa a seguir se você respeitou essa base né? De construir algo sustentável escalável replicável dentro dos colaboradores da sua forma de conduzir a sua carreira cara não tem mais volta não tem mais volta hoje eu empreendo numa empresa que nasceu diretamente para o Gustavo que eu planejei há quatro anos atrás então parte do que eu vivo hoje é reflexo que eu me posicionei há quatro anos atrás eu mexo com podcast há oito por exemplo mas o Gustavo que entendeu que hoje a voz e conteúdo da empresa que eu fundei teria alguma possibilidade foi feita quatro anos atrás né? Ah, mas você só tomou coragem em 2021 em meio uma pandemia não na verdade eu consegui entrar na no X da exponencialidade agora eu nem sei se vai ser exponencial mas eu posso te dizer que eu tô com uma boa base se o foguete cair a gente reconstrói outro aí ou a gente guarda tudo dentro da mala põe o rabinho entre as pernas e começa de novo mas respondendo pra ti a exponencialidade ela é de médio a longo prazo que você precisa construir outro ponto importante né? o Jordan fala muito sobre isso né? eu levei sei lá quantos mil arremessos eu errei pra conseguir acertar X né? a galera aí com dois, três arremessos já tá desistindo né? então é muito sobre a consistência né? a resiliência eu não queria usar algumas palavras aqui mas é impossível cara pra não usar algumas palavras que não sejam buzz né? no sentido de LinkedIn mas são cruciais aí pra você exponenciar e ter uma cadência uma consistência de inovação e empreendedorismo dentro da sua empresa ou do seu CPF Gustavo é realmente quando a água bate na bunda da gente como você falou várias vezes aqui que a gente às vezes toma coragem de fazer aquilo que a gente sempre sonhou sempre sentiu que era pra gente mas a gente nunca teve coragem né? muitas vezes a vida precisa falar assim é agora ou é agora ou você vai e faz ou você vai ficar pra trás e enfiar tudo na mala como você disse agora há pouco do foguete se ele explodir no ar né? enfia os pedaços no foguete na mala e vambora e é isso é o salto de fé também que você falou não só de ter o dinheiro guardado mas de você se propor a se jogar numa coisa que é completamente desconhecida eu tenho certeza que você assim como a gente aqui ouviu por várias vezes você é louco você tá doido você vai fazer isso você vai largar o certo pelo duvidoso e às vezes é preciso você dar um passo pra trás pra dar dois pra frente né? que é o que você tá falando se você há quatro anos atrás não planejasse o Gustavo que você é hoje nada disso estaria acontecendo né? talvez a gente nem estivesse conhecendo você conversando com você hoje né? você hoje é sócio fundador da Voz e Conteúdo produz muito conteúdo da Voz aqui tem essa esse ponto em comum com a gente é apaixonado por podcast apresenta podcasts que fazem muito sucesso que é o EntendaCast o PediatraCast e além disso você tem outros projetos incríveis começou uma jornada empreendedora quando era criança queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso e eu queria saber de você quais foram os maiores ensinamentos que todo esse empreendedorismo toda essa veia empreendedora trouxe pra você até hoje bom eu fiz de tudo né? eu tenho uma frase eu queria muito dar os créditos assim não é uma frase minha eu encontrei em algum Twitter da vida que eu era aquela criança estranha que acordava cedo aos domingos pra assistir pequenas empresas e grandes negócios essa frase aqui acho que cabe pra todos vocês que estão aqui nessa sala né? e muitos que vão tá ouvindo eu chego a me arrepiar porque assim de verdade cara eu era estranhão assim no ponto de vista das outras pessoas que me cercavam porque eu achava o maior barato e outra coisa que eu achava barato e acho até hoje cara vibrar pela vitória dos outros isso é uma é uma dádiva assim pessoas que saibam que saibam aplaudir o sucesso dos outros né? porque hoje a gente tá muito num momento de querer ter de querer ser né? e a gente esquece de também torcer pro amigo ser e etc o que que eu tô falando né? cara eu tenho amigos que tão comigo até hoje que foram os caras que foram comigo lá olhar carro né? eu já fui flanelinha eu tenho o maior orgulho disso a melhor profissão que eu pude ter tido foi de flanelinha pra quem não sabe aí dentro da sua cidade o flanelinha marimbondo eu não sei qual o nome que é na sua cidade mas é o cara que fica de olho no carro enquanto você vai no mercado enquanto você vai num show e ele te cobra uma grana ali pra ninguém mexer no seu carro né? ele seria o seu seguro né? mas é claro que quando tivesse a bandidagem ali mexendo no seu carro eu acho que eu era um dos primeiros a correr porque não tinha muito o que fazer né? eu era muito pequeno mas onde eu quero chegar né? cara, de flanelinha a vender pipa a abrir bombonieri a montar loja virtual cara, eu tenho usuário no mercado livre na época do arremate né? poucas pessoas vão lembrar que o mercado livre chamou arremate e lá eu já vendia algumas coisas vendia panelas de alumínio cara, eu fiz de tudo de tudo nessa vida e eu tenho certeza que a parte que me deixa mais forte é como a gente lida com os fracassos né? o maior aprendizado e eu escutei essa frase lá com vinte e poucos anos já na minha na minha empreitada que depois deu tudo errado mas eu escutei de um cliente que é o seguinte ele falou assim pra mim a expectativa é irmã gêmea da decepção o tanto que você certa de expectativa é o tamanho da decepção que você vai ter com isso na cabeça eu comecei a a pensar né? e dosar os meus interesses e as minhas empreitadas dentro de uma expectativa realista porque o empreendedor ele é muito otimista né? eu sonhava em ser o próximo Mark Zuckerberg né? eu achava que eu abria um açaí lá na Avenida de Alicanduba na Zona Leste de São Paulo que eu ia ficar milionário vendendo açaí na época que só tinha gosto de terra aquilo né? mas por que que eu tô falando isso? porque uma das coisas que eu aprendi é eu venho colecionando derrotas mas toda derrota que tá na minha mochila tem um aprendizado e tem um tombo que eu pude tomar dentro da decepção que eu podia ter o que que eu tô falando? que isso me tornou o Gustavo de hoje o dia que eu voltei lá na Sul América eu tava topando qualquer salário gente de verdade eu só queria ter um emprego de volta eu queria poder levar uma grana pra casa voltar a ter crédito na praça eu tava topando qualquer salário se a Sul América me oferecesse o estágio e me fizesse entrar na faculdade pra conseguir o estágio eu tava topando também qualquer outra empresa porque realmente eu sabia que aquilo era um momento da vida dentro de um tombo que eu tive que eu estava preparado pra aquele tombo ah Gustavo mas você não ficou triste você conseguiu dormir com 150 mil reais devendo pro banco? cara dormir com 150 pila é transtornador é um transtorno né dormir devendo uma grana principalmente se você não trocar o número do seu celular e o meu número do celular é o mesmo até hoje então eu trocava até ideia com as meninas da cobrança eu falava puxa vida Itaú desculpa mas nem nessa negociação maravilhosa que vocês estão me oferecendo eu consigo pagar vocês eu acabei de voltar pra CLT mas sempre essas decepções estavam dentro do que eu tinha de possibilidade de me decepcionar isso foi construindo um Gustavo com bastante o Meprazol que a gente fala bastante estômago a gente vai construindo e aí nas minhas próximas empreitadas que não foram poucas eu já tentei site de tudo eu já registrei mais de 150 domínios de internet eu já tentei em mais de sei lá 50 sociedades com amigos diferentes e a gente sempre procura uma desculpa porque que não deu certo o dia que eu reconheci a minha insignificância que eu não tava aplicando o que realmente eu merecia nada tinha dado certo quando eu parei me planejei setei a realidade setei a expectativa setei tudo que eu tinha de de condições pra fazer aquilo se tornar realidade parece que saltar do avião assim ou dar o salto de fé tava muito mais fácil muito mais fácil se eu fosse deixar hoje alguns aprendizados pra quem tiver ouvindo a gente é cara dose bem a sua expectativa pra que as suas decepções não te jogue pro fundo é perigosíssimo a gente tá vivendo um momento crucial aí da saúde mental tem que estar muito preparado entenda que não existe momento certo você vai você só não pode ser o Kiko lá que nunca chuta bola ele brinca aqui brinca lá e vai e se mexe mas nunca chuta bola então ele nunca sabe o que vai acontecer dali pra frente então você tem que se jogar você tem que colecionar derrotas porque é bom e outro ponto crucial você precisa se planejar eu achava que dava pra ficar rico com zero reais e um telefone no Skype sabe eu achava que dava pra tirar leite de pedra dá dá sim só que é 0,0001% de seres humanos que conseguem fazer isso todo o restante se planejou adquiriu conhecimento guardou um pouco de dinheiro pelo menos pra você aguentar a primeira porrada que tem muita porrada no empreender é a arte de quem aguenta mais porrada mas se você se planeja se você se prepara metade do caminho tá trilhado o segundo a minha família isso é o bem mais precioso que a gente tem acompanhou todas essas tentativas e a frase que eu mais escutava dos meus amigos da minha família é cara esse cara tenta tanto que uma hora vai dar certo esse cara tenta tanto que uma hora vai dar certo esse cara tenta tanto que uma hora vai dar certo tem um amigo meu que esses dias eu encontrei com ele o Carlão um abraço pro Carlão se eu ouvi ele falou assim cara se tem um brother meu que eu acho que um dia vai dar certo que vai estourar a boca do balão é você velho porque não tem um momento que eu encontro contigo que você não tá no mesmo entusiasmo com a mesma vontade e com o mesmo empenho de construir algo diferente ou que possibilite empregar outras pessoas então aqui eu resumi pra vocês tudo que eu aprendi desse tempo e vou falar pra vocês eu nem sei se vai dar certo a parada que eu tô fazendo agora mas eu posso garantir que a minha expectativa tá setada diante da decepção que eu posso ter com o que eu tô construindo e se der tudo errado bora pra frente vai tudo de novo enquanto a gente tiver como bater o coração e viver vamos tocando né pode ser que dê muito certo também e aí eu gostaria de ser talvez o anjo que o Gustavo não encontrou nesse meio aí né eu sempre fico pensando que dia que eu vou encontrar um Gustavo no começo de carreira pra eu dar um uma impulsionada nesse cara né que era uma das coisas que eu sonhava bastante quando eu era mais jovem acho que foi isso cara eu sou podcaster né mano é um perigo perguntar as coisas pra mim que eu me alongo cara sensacional a gente tá aqui te ouvindo e várias ideias vem na nossa mente eu vou falar um pouquinho daqui a pouco não agora mas assim uma curiosidade você falou que era uma criança estranha né que via pequenas empresas grandes negócios e quando você falou isso eu me lembrei de uma coisa né talvez se você for da minha época você vai lembrar do Cavaleiros do Zodíaco que tinha na manchete e antes do Cavaleiros do Zodíaco tinha um teaser sobre o mercado financeiro um teaser sobre o mercado financeiro que era de um dois minutos falando sobre alta da bolsa e tudo mais e cara uma coisa que sempre ficou muito clara pra mim foi o seguinte né que todo dia eu vi aquele teaser e todo dia eu falava pro meu pai pai olha quanto é que tá o dólar hoje e foi bem naquela época da transição do real e é assim uma coisa que eu lembro era tipo o dólar chegou a valer 80 centavos e todo dia eu reparava que o dólar aumentava um centavo e eu não entendia lufas eu só sabia que tava aumentando porque eu tinha visto no dia anterior e hoje eu sei que o governo fazia manipulação artificial do câmbio e tudo mais e eu falava pai acho melhor você comprar dólar cara e tipo assim o que uma criança de 5, 6 anos entende disso cara e a gente como a gente morava em periferia e tudo mais o pai olhava minha cara assim mas nem sei comprar dólar fica quieto não é que tudo isso então é muito engraçado quando a gente percebe que outras pessoas também tem aquela veia de empreendedor desde sempre a gente teve vários episódios aqui a gente conversou com várias pessoas a gente percebeu que o empreendedorismo saber vender coisas é tanto uma arte quanto uma técnica mas é muito legal quando a gente vê que outra pessoa tem o mesmo olho que brilha por crescimento é sensacional isso você falou que foi Flanelinha meu pai também foi e até me emocionou um pouco porque foi através do trabalho de Flanelinha que ele pôde alimentar a família dele entendeu não vou entrar muito nesse detalhe senão eu vou começar a chorar aqui só de lembrar dele mas é sensacional isso você também é um dos maiores nomes da podosfera da podcast podcast esfera nacional e eu quero agora que você venda um pouco do porquê o podcast é tão importante então eu vou fazer uma pergunta bem simples vou levantar a bola só para você vender o podcast e eu vou fazer porque é uma ferramenta sensacional mas eu quero que outras pessoas entendam também sob a sua ótica então Gustavo por que gerar conteúdo por meio de voz pode ser uma solução inteligente para as empresas para profissionais e instituições é com você Gustavo cara hoje a gente tem uma guerra de quem de quem dá como chama payback na verdade chama puta me fugiu eu ia fazer uma brincadeira aqui com a moeda que volta cashback cashback pô valeu estravou bom vamos lá todo mundo hoje fica aí oferecendo cashback se você comprar com o meu aplicativo eu te derrubo x reais agora você já parou para pensar quanto de cashback o podcast te dá podcast oferece tempo tempo é dinheiro tempo is money como diz aí os gringos agora o podcast cara enquanto você está caminhando enquanto você está fazendo academia no trânsito chato da sua capital ou da sua cidade que agora toda cidade tem trânsito o podcast pode te entregar conhecimento o podcast pode transformar a sua vida o podcast pode te conectar com pessoas em uma comunidade que pode mudar o rumo da sua empresa da sua carreira e até da sua vida eu não conheço nenhum canal de comunicação mais rico que a voz e que dê mais dinheiro para você que é consequentemente tempo do que a voz o podcast está aí há duas décadas como uma das ferramentas mais incríveis que existem infelizmente o Brasil acordou depois dessas duas décadas eu sou aí da segunda ou terceira geração da podosfera não consigo nem dizer que eu sou lá do começo que tem caras aí muito mais pioneiros que de fato com o facão cortaram aí cada um dos pedaços desse mato no terreno baldio que a gente fala mas cara se você parar para pensar não há nada mais perto do seu cérebro do que o podcast do que os fones de ouvido não há nada que te entregue mais tempo e conhecimento do que um conteúdo em voz não há nada que você consiga aprender e de fato de graça mais do que dentro de um podcast a gente sabe aí que o número de Alexas não para de crescer o número de vendas de assistentes por voz o Google já começou a indexar uma série de conteúdos por voz e a gente está no mundo cada vez mais talvez preguiçoso a gente quer falar mais e escrever menos não é à toa que o WhatsApp explodiu aí tem até a função de colocar em 1.5 2.0 e economizar tempo também porque as pessoas querem acabar falando então acho que aqui tem argumento suficiente porque você tem que investir em voz eu vejo aí nos próximos 2, 3 anos praticamente uma enxurrada de conteúdos em voz desde o momento que você entra na sua casa com a chegada do 5G por exemplo você vai poder pilotar o seu carro por comando de voz tenho certeza absoluta que isso não é ligação do futuro não é não é previsão de maluco não isso é realidade então eu acho que o podcast mais do que nunca está no seu lugar merecido com grandes corporações investindo e grandes transformações tem empresas aí que estão se transformando completamente por meio desse conteúdo oferecido em voz acho que eu consegui deixar os argumentos suficientes aí para a gente usar em qualquer media kit de quem tentar vender o seu podcast Gustavo você só não deixou como complementou exatamente o que a gente fala para os nossos clientes quando a gente vai falar com os prospects também sobre o poder da voz a voz ela é muito poderosa e quando você grava um podcast você gera conteúdo multiplataforma você pode vender o texto você pode vender o vídeo o vídeo fatiado para as redes sociais construir uma matéria construir um pitch de vendas um pitch de treinamento uma comunicação interna numa tacada só você grava uma hora você tem conteúdo para um mês de gravação de conteúdo para a tua empresa para você que é um empresário e para você que é um profissional liberal não há coisa mais poderosa do que a voz a gente acredita muito nisso total total e a Bá também vai complementar porque ela é apaixonada fala Bá falou em voz acho que eu sou uma pessoa suspeita porque a título de curiosidade uma das coisas que mais me encantou desde criança era a voz seja em música seja em dublagem seja no rádio que é minha paixão escolhi fazer rádio TV porque eu queria trabalhar com esse mundo e o mais legal do rádio é que hoje a gente tem o vídeo que a gente aparece e bota as nossas carinhas lindas maravilhosas aqui no sol mas antes a gente não via o radialista a gente não sabia como era então eu era encantada por esse bastidor por todo por todo esse encantamento que a voz traz Gustavo falou uma coisa que é muito interessante o ouvido está muito próximo do cérebro e muito mais do que isso tem coisa mais intimista do que um conteúdo ao pé do seu ouvido a pessoa falando diretamente para você ali num canal único sem atravessador você está o podcast é uma audiência entre aspas muito solitária você com o conteúdo o conteúdo com você você não ouve habitualmente um podcast com várias pessoas você não faz uma rodinha para ouvir um podcast não você geralmente consome o conteúdo que você escolhe na hora que você quer ouvir e se você quiser parar você para e continua depois eu sou completamente apaixonada por esse mundo eu estava ali junto com o Gustavo também lá atrás eu estou com um pouquinho mais de tempo só comecei a trabalhar em 2010 com conteúdo em áudio mas a gente pegou todo esse movimento a gente sempre fala e brinca aqui quantas vezes desacreditaram da gente podcast não dá dinheiro vocês estão loucos Gustavo deve ter ouvido muito isso só gasta dinheiro com essas bobagens mas para com isso vai ser CLT o que eu achei mais legal até agora do nosso papo a gente ainda vai falar mais um pouquinho é que você Gustavo é a síntese de nós três aqui o Fábio que veio de um mundo corporativo e que está arriscando no empreendedorismo o Clayton que já abriu várias lojas aí no Mercado Livre tem um longo histórico aí de e-commerce e eu que sou apaixonada por voz por podcast por comunicação você é quase um filho nosso você é um filho perdido nosso Gustavo você é um filho perdido aí você é um DNA seu aí é eu acho que pode ser que eu que eu faça parte aí do CNPJ de vocês e nem sei olha só ou a gente do seu e a gente não está sabendo é isso aí que legal Gustavo vou comentar alguma coisa Cleiton não perfeito essa parte aí das vendas ele falou do Mercado Livre cara era uma guerra constante com o Mercado Livre porque eles mudavam as regras e a gente tinha que se adaptar e e derruba anúncio e sobe anúncio e derruba anúncio e sobe anúncio era isso mesmo só isso gente mas eu estou achando o papo sensacional que legal vamos dar o palco aqui para o nosso apresentador Fábio Livre Gustavo a gente quer agora tirar o teu crachá mas você não tem muito crachá o empreendedor não tem crachá se mistura muito as questões a gente queria a gente tem uma parte que fala um pouco de inspiração do nosso entrevistado você já contou ideias e um pouco da sua vida que foi muito inspirador para a gente das suas histórias eu queria saber um pouquinho dos seus desafios profissionais e pessoais você comentou histórias muito legais que você vendia Playstation inclusive eu ouvi um podcast seu que você falou que comprou vários Playstation num domingo usado para revender e conseguiu tirar um dinheiro com isso e também vi uma história deliciosa que você falou que vendia produtos religiosos também no mercado livre depois acabou vendendo essa lojinha para um outro colega seu e a história do Flávia Linha também é muito legal que você comentou então se você puder falar um pouco dessa sua trajetória e como você foi experimentando tudo isso também uma história muito legal que eu vi de você que você montou uma empresa mudou para o Nordeste e essa empresa acabou quebrando e você acabou tendo um grande aprendizado com isso também então se você puder falar um pouco dessas histórias porque essas histórias realmente nos inspiram e trazem muito ensinamento para a gente e para os insiders cara aquilo que eu falei é uma verdade cara eu tenho muitos amigos que falam assim cara uma hora você vai acertar na veia minha mãe fala bastante isso hoje eu tive o prazer de entrevistar meu pai em meio aos 76 anos de idade eu fiz um podcast com ele eu falei assim pai você tem ideia do que eu faço ele falou eu não tenho ideia nenhuma você é muito louco cara sei lá o que você está fazendo às vezes eu tenho até medo do que você vai aparecer aqui em casa com alguma coisa meu pai durante muito tempo foi o meu diretor de logísticas no mercado livre eu vendia que nem maluco lá as muamba e as paradas e meu pai encaixotava ia no correio e botava para despachar aquilo mas eu tive eu tive cara muita facilidade assim de entender que é muito levanta e anda né o Emicida tem uma tem uma música muito clássica que é sobre levanta e anda se você não fizer o seu seu destino ninguém vai correr por você essa é uma das frases que ele coloca dentro dessa música mais ou menos assim se não me recorda a letra e onde que eu quero chegar é muito longe de trazer aqui para vocês que eu tive uma vida difícil cara muito pelo contrário meus pais tem casa própria eu estudei escola pública isso me habilitou a estudar na FATEC também tive o prazer de fazer FATEC toda a minha formação foi em escola pública mas a gente sempre teve uma vida muito simples em casa e eu sabia que para multiplicar dinheiros você tinha que dar alguns passos alguns optam por ter duas jornadas dois trabalhos outros até três né aqui no Brasil isso tem uma coisa que a gente sabe é rebolar conforme a música inclusive e aí cara eu descobri no mercado livre na possibilidade de o salário que eu recebia eu poderia comprar algumas coisas e revender comprar e revender comprar e revender então eu tenho uma história clássica acho que esse eu não contei em nenhum podcast mas eu fui um ano mais de 12 ou 13 vezes eu fiz Miami São Paulo que eu ia lá buscar muamba buscava camisa camisa polo da Tome terno para empresários buscava relógio e trazia para o Brasil para vender nesse esquema muamba meu sonho era ir para o Paraguai quando eu tive a chance de pisar nos Estados Unidos eu não tive ainda o prazer de conhecer o Paraguai mas eu ia para Miami buscar muamba e nessas idas de muamba eu conheci uma loja lá que é clássica chamada GameStop que eles vendem os games usados a um dólar Guitar Hero a dois dólares eu falei cara aqui tem uma oportunidade incrível porque se custa dois dólares o Guitar Hero lá no Brasil eu consigo nesse aqui do Metallica uns 140 reais e eu vou levar sem a caixinha porque aí eu posso levar um monte de CD e vender à vontade vai me ocupar só isso aqui da mala e eu vou fazer muamba que isso não é lícito tá gente não tenho orgulho nenhum de dizer para vocês que era algo lícito porque você está contrabandeando produtos mas não posso escapar desse pedaço da minha história mas o que eu aprendi com isso o dólar foi subindo foi ficando difícil viajar para Miami então sempre eu pagava minha passagem minha hospedagem trazia um monte de coisa e dava certinho e aí a minha esposa estava estudando nos Estados Unidos a gente pagou boa parte do curso dela ela com mérito e dinheiro dela e eu dei uma ajuda também com algumas coisas como família só que o dólar começou a subir consequentemente eu não consegui mais pisar nos Estados Unidos e aí você tem que procurar alternativas cara eu caí de novo no mercado livre que sempre foi o meu step e aí cara eu descobri que no mercado livre é o seguinte mercado livre compra quem tem medo de negociar no LX quem tem medo do bondegócio.com quem vai lembrar desse site que acho que foi até comprado para o LX e aí o que eu resolvi fazer já que eu não tinha uma fonte boa para compras com dólar bom eu passei a arrematar bem na transição do Playstation 3 para o Playstation 4 cara eu entrava no LX no domingão domingão 9 horas da manhã é o dia do desapego todo mundo pega as coisas que está lá tomando pó enchendo o saco começa a tirar foto e botar no LX e aí cara eu fiz por 4 finais de semana seguidos eu peguei R$ 1.800 que eu tinha na minha conta e eu precisava transformar isso em R$ 30.000 e eu comecei a arrematar um Playstation dois arrematava outro Playstation com a guitarrinha com os jogos com a pistolinha aí comecei a... cara eu rodei São Paulo inteiro comprando o Playstation 3 e bola de neve você compra o primeiro vende do primeiro que eu vendia então o que eu fazia só para a galera entender compro no LX o videogame com 30 jogos a guitarrinha a pistolinha e tudo mais e vendia no mercado livre o console os controles os jogos individualmente a guitarrinha e a pistolinha então um Playstation que eu arrematava por R$ 800 de alguém que queria se livrar daquilo eu fazia quase R$ 2.500 vendendo sozinhos os itens isso ainda dá muito certo uma dica para vocês é compre dos preguiçosos na OLX e venda para os medrosos no mercado livre e aí cara começou a dar muito certo muito melhor do que os Estados Unidos porque eu trazia lá X de CDs e tinha medo de ser pego na alfândega e aí cara eu comecei a fazer isso que nem maluco comecei em setembro de um determinado ano e fui até dezembro desse ano que chegou o Natal onde a molecada tudo ganhou o Playstation 4 eu cheguei a ter cara por volta de uns 400 Playstation eu não sei te dizer quantos mil jogos eu tive e eu lembro que o meu extrato de faturamento do mercado livre dia 23 de dezembro de 2013 ou 2014 se não me falha a menora era de R$ 78 mil com venda de jogos usados cara eu peguei toda essa grana toda essa grana e quitei boa parte do que o Itaú já vinha me cobrando e habilitei e outros negócios que eu tinha e aí eu caí no mundo do esoterismo né eu visitando alguns dos meus clientes em minha ida em Salvador eu visitei um cliente que ele falou assim cara eu trago um monte de coisa da China aqui olha quanta coisa legal que eu trago e etc você não quer me ajudar a vender mais eu sempre manjei muito de CRM como ferramenta eu desenvolvi software de CRM quando moleque e tal ele falou cara você que manja tanto de mercado livre você não quer me ajudar a colocar isso aqui mas eu quero vender atacado não quero ficar vendendo pingado não quero vender de talagada como diz lá no meu bairro aí eu fui pra ele não seu Zé pode ficar tranquilo eu te ajudo vou fazer um funil de vendas aqui pra você a gente bota de Word a gente vende no mercado livre você vai ficar rico ele falou beleza eu comecei a cuidar dele realmente eu aumentei bastante o faturamento em 30, 40% o faturamento dele de vendas no atacado e aí um belo dia eu falei pra ele assim seu Zé será que eu posso tirar umas fotos aqui de uns produtos seus e vender no varejo já que você vende no atacado eu ataco o varejo só que eu venho a cada sexta-feira aqui buscar em você algumas coisas que eu vendi aí ele falou assim cara eu tô tão feliz com você eu queria tanto te remunerar melhor faz o seguinte pode tirar foto de tudo tudo que você vender eu mesmo ponho no correio pra você eu boto a minha operação aqui pra pra trabalhar cara eu acho que esse tiozão se arrependeu demais de ter falado isso pra mim porque na primeira semana que eu coloquei os produtos dele eu cadastrei 300 produtos esotéricos e acho que eu vendi 2.700 reais eu falei meu Deus do céu acabei de achar a melhor fonte né de vendas de produtos esotéricos que eu não usaria nenhum deles mas tem gente que usa e cara o resumo dessa brincadeira foi que eu fiquei por mais de oito anos com uma loja esotérica ela sempre foi a minha segunda renda em todos os momentos que eu passei dificuldade ou que eu precisei reformar fazer enxoval do meu filho ou coisas do tipo a lojinha esotérica foi a minha renda ali que sempre pingava uma grana eu vendi acho que na história toda dessa lojinha esotérica o último relatório que eu tinha puxado lá era mais ou menos uns 650 mil reais de vendas de produtos esotéricos eu fiquei entre os top 10 vendedores né que compraria talvez no atacado do seu Zé ele sabe dessa história um português incrível que eu conheci e chegou um tempo que eu precisei me desfazer isso é outra coisa que eu aprendi acho que vale pra todo mundo que quer empreender chega uma hora que você precisa se desfazer das suas coisas mas como Gustavo que você vai se desfazer um negócio que deu mais de meio milhão em quase uma década né se você calcular aí dá 70 80 mil reais por ano e etc mas por que que eu me desfiz porque tomava uma energia imensa minha e reduziu a minha capacidade de pensar e fazer coisas novas em X de tamanho consequentemente o mercado veio crescendo todo mundo foi aprendendo adwords vendas pelo Instagram e etc e foi diminuindo a minha receita mas cara o que que eu fiz na hora de me desfazer né eu falei cara eu vou tentar vender isso daqui quer saber eu não vou vender não eu vou pegar um dos meus amigos na época de flanelinha ou algum dos amigos da época que a gente pegava latinha vendia lista telefônica e eu vou dar pra ele essa oportunidade de construir algo que dá certo e o cara que tem essa lojinha até hoje chama André Canova ele é descendente de portugueses também na hora veio o nome dele na minha cabeça eu falei assim Bé eu tenho uma lojinha tá vendendo aí agora 4 5 pau por mês só que eu não tenho mais tempo de cuidar disso meu pai não tem mais idade pra ficar embalando coisa ainda no correio eu quero te dar essa lojinha só que você tem que prometer pra mim que você vai cuidar dela com o maior carinho e vai fazer dela a sua primeira opção já que ela é a minha segunda aqui no momento esse meu amigo tava na época dirigindo pra Uber cara ele agarrou ele teve sempre o espírito empreendedor também o pai dele português dos clássicos de vender utilidades aí ele juntou esoterismo com utilidades ele criou a Joãozinho utilidades hoje ele é um dos grandes vendedores do mercado livre ele vende produtos esotéricos e utilidades forma de gelo prego que não precisa de prego pra pendurar quadro sem prego vende tudo aquelas porcarias que vende no Multicoisas que a gente compra e encosta ele vende tudo aquilo pra caramba muito todos os dias e esses dias eu visitei ele e falei cara eu tô precisando das porcarias será que você não tem alguma coisa ele falou cara pode olhar aí no estoque o que você quiser pegar levar na sua casa só me fala aqui que eu preciso dar baixa senão o mercado livre me penaliza se eu vender e não entregar essa é a história dentro do mundo do esoterismo lá eu vendia pó de amarração vendia pó pra você pular ondinha cara a minha mãe dizia assim meu filho vende pó mas eu nunca fui preso porque era pó de esoterismo e hoje o André toca lá com o maior carinho acho que tá no ar até hoje chama esotericonline.com.br e eu tenho e-mails e histórias hilárias mas aí eu preciso contar um dia pra vocês tomando show senão a galera vai cansar de ficar me ouvindo aqui olha Gustavo eu posso te garantir que ninguém vai cansar de ouvir não a gente poderia ficar horas aqui ouvindo suas histórias são maravilhosas vi muito de todos nós três aqui como eu brinquei contigo você vai fazer um filho perdido e é muito legal de ver a paixão que você fala sobre o que você faz sobre todos toda a tua história de empreendedor de investidor de mandeiro de tudo e tudo em cada uma delas tem muita paixão muita entrega muita intensidade muita inovação e uma coisa que me chamou muita atenção você é tão grato por tudo que te acontece e fica tão feliz com todas as possibilidades que a vida te dá que a única coisa que você faz é querer retribuir de alguma maneira isso que você recebeu ajudando alguém que precise tanto quanto ou mais do que você precisou um dia isso é tão bonito de ver e é tão difícil ver hoje em dia a gente fala muito aqui no Insidercast sobre humanização de relações nas empresas as empresas estão percebendo cada vez mais que a humanização é um grande negócio ou é um dos grandes passos para o negócio prosperar e você traz isso como diz a sua mãe na veia você traz na sua alma e é muito gostoso de ouvir você falar porque você passa uma verdade muito grande no que você diz e é nítido para quem só está ouvindo a gente corre no YouTube para ver o olhar do Gustavo porque é incrível infelizmente a gente está chegando no final aqui do nosso papo queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo a gente de despedida e também as suas redes sociais para quem ainda não conhece o seu trabalho conhecer ou para quem já conhece continuar acompanhando bom queria agradecer imensamente o convite eu fiquei muito zonjado eu sou arroz de festa mesmo eu topo em estar em todos os lugares eu dou a mão para todo mundo precisar tenho as mesmas 24 horas que todo mundo consigo me desdobrar dentro disso quero deixar um beijo imenso para minha esposa Carolina Garbellini para o meu filho João Pedro que faz parte dessa história que um dia vai coletar todo esse histórico digital aqui do pai dele fazendo as maluquices e eu queria convidar você se você está afim de fazer o seu podcast destravar a sua comunicação construir uma autoridade digital vender os seus infoprodutos se você está precisando de um mentor para a sua carreira eu posso te ajudar muitas dessas coisas gratuitamente eu faço com o maior carinho ajudo muitas pessoas e adoro fazer isso eu queria que você fosse lá eu quero que você vá lá no arroba Gustavo Paz lá tem a minha vida toda todas as minhas redes e eu queria finalizar aqui com mais uma frase pegando o gancho que a Bá falou aí que é se alguém colaborar com você revide revide cara revidar a colaboração é a melhor e a coisa mais legal que eu encontrei na vida então eu só estou revidando aqui para vocês toda a colaboração que um dia alguém me me deu uma chuva disso então passa para frente cara é um pecado você morrer com alguma coisa debaixo do braço guardado dentro da sua cabeça passa tudo para frente que o universo devolve quanto mais a gente divide mais a gente multiplica né Gustavo mais a gente recebe é isso aí poxa é com muito pesar que eu me despeço de você mas agradecendo mais uma vez por você aceitar o nosso convite dividir aqui com a gente suas experiências a tua história cara que episódio maravilhoso sem demagogia é obrigada por ser companheira aí de podcast por amar o áudio é obrigada por ser essa pessoa que vibra realmente com as conquistas e vitórias dos outros esse é um outro ponto a ser destacado porque realmente é difícil ver alguém que vibre e que não te deseje mais omeprazol do que você já está tomando né é é muito mais fácil você encontrar pessoas que cheguem para você e falem ah não desiste não vai dar certo não que te desmotivem do que encontrar famílias como a sua que digam olha cara se tem uma pessoa que eu sei que vai prosperar é o Gustavo que vai inovar é o Gustavo busquem pessoas assim que te impulsionem que te elevem e que não duvidem do teu potencial todo mundo tem potencial e não é pouco para chegar onde se quer todo sonho pode sim virar realidade seja empreendendo entre empreendendo seja você arriscando seja você muambando seja você indo para Miami voltando seja o caminho que for se você tem um sonho não é da boca para fora que eu vou falar é real ele pode sim virar realidade e como o Gustavo citou uma frase aqui do Tia Libral agora eu vou citar de uma outra música de um outro compositor no caso Milton Nascimento e se não me falha a memória o Loborges que diz que sonhos não envelhecem e pode ter certeza eles não envelhecem jamais então se você tem um sonho corre atrás dele e é isso se não fosse um sonho o InsiderCast não existiria a gente não estaria aqui falando com você obrigada mais uma vez Gustavo obrigada Fá obrigada Clayton Clayton é contigo a gente se encontra no próximo podcast no próximo episódio obrigado Bah nossa fiquei nesse episódio primeiro com a oportunidade do InsiderCast que ele me proporcionou de trazer o Gustavo aqui para a nossa mesa quando a gente poderia ter a oportunidade de ter o Gustavo com a gente e receber tanto conhecimento e tantas boas histórias e ensinamentos que ele trouxe para a gente aqui nesse episódio eu anotei alguns insights aqui Gustavo você falou muita coisa que vai muito encontro com as pessoas vencedoras que a gente tem falado aqui no InsiderCast sair da zona de conforto ter uma mentalidade positiva tentar arriscar você deu até um exemplo não pode ser o Kiko que nunca chuta a bola colecione derrotas mas aprenda com elas e se levante e mais do que isso Gustavo você mostrou para a gente que é preciso colocar o coração na frente de tudo e a humanização eu vejo você colocando muito conteúdo gratuito na internet os seus treinamentos você fez muitos treinamentos gratuitos muita gente no mercado fala muito de você muito bem de você principalmente desse ser humano que você é obrigado Gustavo para a gente foi uma honra ter você com a gente e para mim foi um prazer muito pessoal ter essa interação com você hoje aqui nesse InsiderCast Bah, muito obrigada muito obrigado insiders e muito obrigado o homem das luzes Clayton Lúcio obrigado Fábio obrigado Bah obrigado Gustavo novamente por ter citado o nosso convite e para você que não percebeu eu sou outro Clayton não sou o Clayton lá da gravação não eu sou o Clayton do futuro e pelo poder em mim investido eu vim aqui fazer o encerramento desse episódio que foi sensacional e por que eu vim aqui fazer o encerramento desse episódio que foi sensacional pelo seguinte naquele dia lá a internet deu alguma coisa inexplicável no final da gravação e como o episódio foi tão bom eu fiquei com pena de deixar o final meia boca então eu vim aqui hoje fazer esse final Gustavo foi muito legal bater esse papo com você pelo seguinte é muito legal quando a gente percebe que existem outras pessoas muito semelhantes a nós no mundo e quando você foi contando as suas histórias sobre as vendas sobre empreender sobre o lance de que empreender é um jogo de resistência aonde você vai perder várias e várias vezes até conseguir o sucesso mas o sucesso está lá o sucesso está lá para quem realmente continua lutando continua engajado na batalha de empreender foi sensacional essa história inspiradora eu sempre fui vendedor sempre amei vender eu tenho uma história muito engraçada que é o seguinte na época que eu trabalhava com o mercado livre a gente fazia muitas importações e um belo dia do nada os nossos fornecedores falaram que não enviavam mais via expresso e a gente teve que dar um jeito de alguma maneira tinha que entregar o produto para o cliente e a gente conseguiu e através desse dar um jeito a gente conseguiu ver novos meios e maneiras de empreender então você que é empreendedor você que busca novos meios e maneiras não resista ao processo o processo por mais desafiador por mais doloroso que seja ele é importante ele é fundamental para você criar novos meios e maneiras de empreender e ir para cima e fazer as coisas acontecerem tá muito obrigado Insiders por vocês terem assistido até aqui nós estamos em todas as redes sociais praticamente nós estamos no Instagram e no LinkedIn arroba InsiderCast nós estamos no YouTube arroba InsiderCast e se você tem alguma dúvida crítica sugestão você pode enviar um e-mail para a gente no contato arroba insidercom.com eu agradeço a você por ter nos assistido até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast tchau 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 tchau